é hora do povo lá no ponto novo deixar o kit karaokê caixinha de som caixa de som notebook mesa e microfone puxar lá agora e depois vou lá por rinodecento é pegar produto para abastecer os clientes né pai a botega tem que funcionar né meu filho pronto meu povo acabei de chegar aqui no rinodecento é de ué o bike elétrica executivo safira do grupo rinodeu tá aí ó a joinha agora meu povo produto na mão é toddy no bolso daqui a pouco o nosso aqui tá movimentado não tá vindo um monte de carro aí vamos parar aqui das stories óbvio galera deu uma aliviada aqui na pista vai dar para filmar aqui ó o reflexo vagarinho a 25 por hora galera aqui é o seguinte a ciclovia do lado de lá tô andando por aqui mas o correto é andar lá do lado de lá vou entrar aí agora na direita livre em que é a rua do shopping eu vou parar aqui que eu tô sem freio ó a maçaneta do freio é do lado do telefone meu filho eu tô por aqui galera ó aí é dos shoppings a verdade é que é o sense club e o shopping jardins outro shopping pra lá eu vou parar aqui vou dar uma reduzida aqui eu tô sem freio meu filho vamos embora hora de dar uma passadinha ali no uso e levar um lençol para minha cunhada que tá por lá passar a noite com vovó aqui ó tá carinho galera ó 25 por hora a gente caminha mais aqui segurar nos 27 para chegar mais rápido acompanhar alguma bicicleta ali meu amigo esse negócio de fazer história uma mão só e sem freio dá muito certo não eu vi a bicicleta tomando a bicicleta do carro que acaba ali agora eu pego o cara deu uma carreira do lado eu passei eu vou por aqui galera ó é ligeiro demais o ponto econômico dessa bike é manter ela nos 27 28 no máximo 29 ela tá ali economia econômica se passar desse ela já passa a beber mais se for a menos também ela continua trabalhando forçar do motor e aí ela bebe mais também bebe que eu o que eu falo é consumir energia o povo acabei de chegar aqui no semáforo do use e agora é só adentrar é e ela é demais papai aí ó mostrar para vocês 51 de tensão o tempo 12 minutos do ponto novo para cá e vamos falar do meu povo a demora foi só sair do vento do hospital teve que fazer um pulo arrovia tudo para poder sair agora é só esperar esse semáforo aqui dez minutos pegar aqui pela new york vamos embora isso tá livre muito obrigado aqui nas proximidades da pedrobras petróleo brasileiro se a 26 por hora 11 minutinhos da hora que eu liguei aqui né já tem uma roteio lá pelo outro coisa espere o semáforo olha aí outro ali deixa eu parar aqui senão é balão galera que é o seguinte usou tá no posto de combustível de novo galera hora de voltar lá no hospital mais uma vez eu tô sem freio rapaz testei o freio neste tanto aqui carro vinha descendo uma rampa tive que frear de com força quem freia ele viu o filho da mãe só que tá na mão do telefone ó vamos embora que eu vou aproveitar que eu tô com o bolo eu tô com blusão da minha digníssima aqui ó cor-de-rosa rosa rosa saco bora meu povo já tô por aqui viu passando aqui pela petrobras leva eu, eu também quero ir olha, parece ser meu pai ali é ele mesmo, é cabecinha branca deixa eu parar, eita, tô sem freio olha lá a galera ali será que eu conheço o carro do veinho? galera, galeguinho nesse instante tava luxando praia do saco, não sei o que lá almoço e restaurante olha pra esse bicho, velho tá rebocando é isso aí, galeguinho, bora patinho pronto galera, encontrei uma saída aqui na lateral tinha nem visto essa saída na outra vez, rapaz tive que arrudir a tudo vamos embora, não tem problema não agora meu povo, já tô por aqui, ó de olho na pista 30 por hora boa noite pegada de 30 por hora só eu e a ciclovia, viu pegada ali na frente agora tá bem confortável a suspensão cê é doido vou parar agora que tem que frear era o mesmo esquema o mesmo esquema ó metrobrás o autoboy passou aí virado no foguete e vantou filho de uma mãe já tô por aqui, galera área das plantas das palmeiras os condomínios rapaz, eu vim ali já perto do cemitério o camarada passou direto com o fordicato pelo semáforo veio um com a 160 o caba buzinou e botou pra cortar giro bateu e já infeliz em vez dele usar as duas mãos ele não podia ter usado os dois pés um na reta do céu e o outro no freio não prefiro bater aí meu povo na hora de ir embora olha o que é que aparece chuva boa noite e aí jornal vamos embora e já tô por aqui, galera avenida Augusto Franco devagarinho que eu tô sem freio meu filho freio nessa mão tanto dianteiro como traseiro na mesma maçaneta vamos nessa galera hoje é o aniversário do galego viu cies about 20 20 21 22 21 23 22 Obrigado.